A tragédia no Rio Grande do Sul não para, barcos de resgate estão sendo assaltados, pessoas estão usando marcos aquáticos e canos para cometer crimes, lojas estão sendo saqueadas e pessoas mal intencionadas têm se aproveitado da situação para alavancar campanhas falsas na internet. Além da natureza seguir implacável, a maldade humana até bem. De acordo com o portal Metrópolis, o cenário no Rio Grande do Sul é de um cenário de guerra. Abre aspas para a matéria. Assaltantes usam mortos aquáticos e se aproveitam na escuridão, além de barqueiros que cobram valores absurdos para resgatar vítimas de enchentes. A polícia do Rio Grande do Sul registrou furtos e assaltos à mão armada em bairros da capital atingidos pelas chuvas e enchentes. O morador de Canô contou, inclusive, pessoal, que homens tentaram se aproveitar quando as pessoas saem das suas casas para levar tudo aquilo que tem de valor. A gente viu até uma imagem comovente, onde o idoso estava lá sendo resgatado e disse olha, eu preciso resgatar meus quatro filhos. Quando foram ver os quatro cachorrinhos que ele criava, os quatro amiguinhos dele, pessoal. E eles foram resgatados e tiveram as minhas salvas. Infelizmente, o ser humano continua usando a sua maldade, fazendo uma situação como essa, lesando outras pessoas. Ajude o Rio Grande do Sul quando você puder. Tomara que dê tudo certo.